Olá, gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui para falar sobre confissão, sacramento da confissão, e também é um vídeo para você que às vezes comenta assim, eu vou me confessar com aquele padre que é pior que eu, que é mais pecador que eu, até parece, e para que eu vou confessar com esse homem. Ou então você vai na missa e fica meio assim, sabe, na hora da consagração da Eucaristia, porque você olha para aquele padre e você sabe que ele é meio assim, né, meio, não é muito discípulo de Cristo, e aí afeta a nossa fé, né? E eu vou falar sobre isso nesse vídeo, eu espero que vocês gostem, que vocês peguem a Bíblia Sagrada, e que vocês tenham a Bíblia Sagrada em mãos, e que vocês leiam a Bíblia, entende? Porque católico precisa ler a Bíblia Sagrada, porque senão cai nessas ciladas de achar que o padre é, como ele é sem vergonha, não vale o sacramento da confissão, como o padre é ruim, eu nem vou na igreja, porque só tenho aquele padre mesmo, ainda mais aquelas regiões que são mais no interior, né? Não tem tanta igreja assim, e aí meio que fica ali, né, só tem aquele padre. Vamos lá, a gente vai ler Mateus 10, versículo 1, que diz assim, Jesus reuniu seus doze discípulos, conferiu-lhes o poder de expulsar os espíritos imundos e de curar todo o mal e toda a enfermidade. Ele reuniu aqui os doze discípulos, quem são? Quem é que estava lá nos doze discípulos mesmo, né? Quem é que estava? O versículo 2 elenca aqui todos os doze discípulos, e a gente vai cair no que mais importa para esse vídeo, que é Judas Iscariotes, que foi o traidor. Jesus conferiu o poder para Judas aqui, expulsar espíritos imundos e curar todo o mal e toda a enfermidade. E ele sabia que Judas ia trair ele. Jesus sabia o caráter de Judas aqui, só que ele ordenou Judas. E veja bem, as pessoas que foram curadas por Judas aqui, elas de fato foram curadas por ele. Quem foi evangelizado por Judas, foi de fato evangelizado por Judas. Eu tenho até um canal aqui, eu tenho até um vídeo aqui no canal, que fala sobre isso, que Judas também evangelizou, depois você passa lá para assistir. E aqui o que ele diz, né, que Jesus, ele deu aqui o sacramento da ordem para os discípulos dele, para os apóstolos, para os doze apóstolos. Ele deu o sacramento de ordem. Tanto faz se Judas era um mau caráter ou não. Não interessa. Aquelas pessoas que receberam a bênção que vinha através daquelas mãos de Judas, ou através das mãos de Pedro, ou através das mãos de Felipe, não interessa quem eles eram, e sim o poder, a ordenação que foi dada ali naquele momento para os apóstolos. Então quando você vai na igreja e vai fazer a sua confissão, não interessa se o padre que vai atender a sua confissão, ele é um sem vergonha. O que interessa é o sacramento da confissão. O que interessa é você realizar a confissão e o padre absolver você, que é uma fórmula que ele diz, eu te absolvo em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Acabou! Se ele é um fofoqueiro, se ele não representa bem Cristo, isso é ele com Deus. Por quê? Eu vou trazer aqui outro versículo também para vocês. Esse daí está em Mateus 18, versículo 6. Jesus diz assim, Ou seja, quem fazer os coitados aí, que vão lá, os fiel, que estão procurando Deus, cair em pecado, às vezes o cair em pecado é descredibilizar o sacramento da Eucaristia, por exemplo. É descredibilizar o sacramento da confissão por causa do padre, que é um péssimo testemunho, é um contratestemunho. Melhor que atasse uma pedra no pescoço e se tirasse no fundo do mar. Isso Jesus falando, entende? Então, toda essa questão comportamental e de caráter do sacerdote, ele vai ter que tirar ali com Deus. Ele vai ter que falar com Deus sobre isso. Não com a gente. O sacramento ali é o que importa. somente. É o que importa. Não interessa quem é o padre. Se o padre, ele... Por exemplo, vamos supor que você vai lá, faz uma confissão, porque você é alcoólatra. E você sabe que o padre é mais alcoólatra que você. Não interessa se ele é alcoólatra. Entendeu? Interessa que ele é um padre, ele está ordenado ali e o sacramento é o que vale. O sacramento está atrelado à eternidade. Ele não se acaba. Ele não muda. Entende? Agora, o padre, nós seres humanos, a gente morre. A gente muda. Nós somos falhos. E Jesus aqui continua no versículo 7. Ai do mundo por causa dos escândalos. Eles são inevitáveis. Jesus está falando que os escândalos são inevitáveis. Aquela notícia que você vê na TV falando mal da igreja. Aquela notícia que você vê falando mal dos padres. É inevitável. Essas coisas acontecem. Os escândalos são inevitáveis. Mas, ai do homem que os causa. Ai daquela pessoa que causou aquele escândalo. Então, o julgamento dela vai chegar. Vai chegar o dia que ela vai ter que olhar pra Jesus. Vai chegar o dia que ela vai ter que olhar pra Deus e responder pelos atos dela. Agora, a gente, como fiel, não pode desacreditar nos sacramentos. Porque os sacramentos, eles existem. E são válidos. E são eternos. E aqui na Bíblia, nos evangelhos de Jesus, já aconteciam essas coisas. Já estava aqui. Por isso que eu digo que o católico que não lê a Bíblia, ele meio que viaja. Fica meio que sem saber onde é que está caminhando. Porque, se a gente lê a Bíblia, a gente vê que essas coisas já aconteciam. Nós estamos no mundo. E as pessoas são falhas. E os escândalos são inevitáveis. Mas, ai daquele que os causar. Lembrando que o sacramento da confissão, ele está literal na Bíblia. E pra você, aí que está me assistindo, que diz que, ai não, eu me confesso com Deus. Eu não preciso me confessar com homens pecadores imortais igual a mim. Justifica pra mim esse versículo que eu vou passar. Porque eu já estudei pra caramba esse versículo. Eu nunca achei uma fundamentação plausível que não seja o que a igreja fala. O que a igreja católica fala que é o sacramento da confissão. Está em João 20, versículo 19. Que diz assim, que na tarde do mesmo dia, né? Jesus já tinha morrido, tinha ressuscitado e foi encontrar os discípulos. Na tarde do mesmo dia, que era o primeiro da semana, os discípulos tinham fechado as portas do lugar onde se achavam, por medo dos judeus. Jesus veio, se pôs no meio deles e disse-lhes, a paz esteja convosco. Dito isto, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se ao ver o Senhor. Disse-lhe outra vez, a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu os envio. Ele envia quem aqui? Os apóstolos, os discípulos. Não é aquele povo todo que seguia ele, tá? Aqui são as pessoas que foram ordenadas. São os doze. Depois dessas... Os doze não, né? Aqui um já traiu ele. Os onze. Depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo-lhes, recebei o Espírito Santo. Eles receberam o Espírito Santo nessa hora. Aqueles a quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. Aqueles a quem os retivereis, eles serão retidos. Quem vocês perdoarem os pecados, serão perdoados. Aqueles pecados que vocês não perdoarem, serão retidos. É muito literal. É muito literal. E aqui está o sacramento da confissão. Qualquer coisa que sai pra lá, pra cá, vai destonar do sentido disso aqui. E o nosso sacramento está aqui na Bíblia, né? É uma ordenança aqui de Jesus. E ele deu a ordem por os apóstolos, soprou sobre eles o Espírito Santo. E a gente tem que acreditar no sacramento. A gente não pode ficar colocando nossa confiança e toda a nossa crença e toda a nossa fé em pessoas. A gente tem que acreditar em Deus, em Jesus e na igreja que nos explica essas coisas de forma muito clara. Basta que você sente e estude a sua fé pra você entender e conectar os pontos com a Bíblia. Se conecta muito, assim, verdadeiramente. Então, esse vídeo é pra você que ainda não se confessou. Às vezes é o único sacramento que você ainda não fez. Às vezes porque o padre é mais o sim, às vezes até tem vergonha, às vezes sei lá, né? Qualquer motivo aí que seja. Vá se confessar, vá fazer o sacramento da confissão, o sacramento da reconciliação, o sacramento de cura entre você e Deus. Não deixe de fazer. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixem de se inscrever no meu canal, se inscrever, me seguir na minha rede social e deixar aqui um comentário, né? Sobre esse sacramento, sobre alguma dúvida que vocês tiverem. Eu respondo aqui. Eu amo dúvida, eu gosto muito das dúvidas que vêm. E até mais, até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!